Oi gente, a iluminação não tá das melhores, mas é que eu tô aqui dentro do carro, tô só com a luz aqui do carro acesa Alice na cadeirinha, e a gente tá indo sabe pra onde? Ó, eu acho que a gente vai na pousada Penhasco fazer um day use, mas eu não tenho certeza se a gente vai lá na pousada, tá? A gente vai fazer a passada do Nicolas lá hoje, o Nicolas tá no carro com a minha irmã, entendeu? E a Alice tá aqui, eu tô esperando a gente ir aqui no carro, no caminho eu filmo mais e falo mais com vocês E a Alice tá aqui, eu tô esperando a gente ir aqui no carro, tá? Chegamos gente, aqui na pousada, e vamos ver o que foi a Alice, Nicolas, olha aqui, Nicolas, cuidado! Acabamos de chegar aqui na recepção, daí a gente vai ver como que funciona o day use deles, estamos todo mundo, Mi, ali, Gabriel, Alice e Nicolas, filho! Nicolás, dá um oi, tudo bem? As crianças vieram dormindo Oi! A Alice também veio dormindo, né, Alice? Agora já acordou cheio de energia E já já eu mostro mais coisa pra vocês Gente, acabamos de chegar aqui E agora nós vamos almoçar bem rapidinho Que o almoço encerra às 15 horas Já é quase 15 horas E aí depois eu falo mais com vocês A vista aqui é muito linda! Depois eu vou mostrar Eu vou achar pra Vavá se eu não sei o que tá Depois eu falo com vocês Não, eu peguei pra você, filho Pega um pra mim ali Eu já peguei aqui, ó Não, filho, deixa eu fazer assim, ó Porque aí a mamãe vai com ele Você quer o ovinho? Ele quer, pega o ovinho pra ele, tia Saladinha Sim Pega o três A gente pode comer mais, Gabriel Segura Segura, fica assim Você segura direito, aí E quer mais? Tomate, beterraba O que você quer? Uma beterraba É a vontade, a gente não pode ser bem Uhum Tá bom, filho? Boquinha fechada Biel da whey patitia Mi Tá gostoso? Uma delícia, né? Ó, gente O que que eu tenho aqui? Um purê de batata que eu amo Ovo Torresminho Galinha com arroz Farofa de banana Penébolon em mesa Com queijo, gente E bolinho de bacalhau Agora vocês acham Acha que eu não engordo uns dois quilos aqui hoje E você, Alice, tá gostando? Tá gostoso o almoço? O que que tem aí no seu prato? O que que tem aí? Fala alto, só não vem ouvir Opa Cuidado, Alice Sobremesas Mousse italiana Mousse de chocolate Torta de chocolate Bolo de neve Floresta migra Meu Deus Eu não gosto desses doces Assim, ó Tem creme de leite E aí, Mi? Gabriel, me chegue Estamos na sobremesa Deixa eu almoçar a barriga aqui Porque tá Você quer na piscina? A Alice ainda tá no almoço dela ali, ó Demorado E todo mundo aqui já almoçou A gente já tá comendo sobremesa Pra gente ir lá na piscina Ai, gente Joguei toda a minha dieta da semana no bicho Hoje é dia de jacá Dia de lixo Jacá, tô jacando desde quinta-feira Desde quinta-feira Mas muito bom Olha essa vista Olha Muito lindo aqui Muito lindo E eu tinha vindo aqui? Minha primeira vez Minha também Minha sua A Alice é logo aqui, ó Hã? O que, mãe? Sossega Então você falou? Tô filmando aqui Água? Isso aqui, água Isso aqui, esse água ali Hello, hello Tudo bem, Gabriel? Satisfeito, amor? Quase O que que tem ali? Mousse? Mousse de chocolate? Mousse de maracujá e mousse de chocolate E o misto também E eu achei que você ia pegar só os doces de figo Fiz propaganda enganosa Falei pra Michelle que você gostava dos doces de figo Tinha abacaxi, essas coisas Esses aí você come em casa Todo mundo triste Alice tá na sobremesa Hoje pode, né Alice? Hoje pode, Alice, tomar sobremesa? Ela tá concentrada Alice, escorrega a Alice Alice Alice, olha que amor Tchau, tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto